Não, vai ser o do Harry Potter mesmo, daquele jeitão Eu queria mudar minha vida, só que agora ficou complicado Tô longe da minha família, infelizmente me encontro privado Na prisão você vem refletir em tudo que fez no mundão Nas coisas que você não fez e nas coisas que foram em vão Como eu queria que tudo acabasse, pra minha casa eu poder voltar Dar um abraço forte na família e pedir que eles me perdoar Tentar mostrar a diferença e mostrar que hoje estou mudado Eu queria mudar minha vida, mas na prisão eu acabei trancado Quero cantar logo liberdade, eu quero sair das grados Que tão me privando da minha felicidade E sempre um dia eu vou sair com fé em Deus, vou persistir Quero curtir o mundão e ver minha mãe feliz Tentar logo liberdade, eu quero sair das grades Que tão me privando da minha felicidade Sei que um dia eu vou sair com fé em Deus, vou persistir Quero curtir o mundão e ver minha mãe feliz Fé em Deus, meu parceiro, prisão não é perpétua E um dia a liberdade vai cantar Eu queria mudar minha vida, só que agora fico complicado Tô longe da minha família, infelizmente me encontro privado Na prisão você vem refletir em tudo que fez no mundão Nas coisas que você não fez e nas coisas que foram em vão Como eu queria que tudo acabasse, pra minha casa eu poder voltar Dar um abraço forte na família e pedir que eles me perdoar Tentar mostrar a diferença e mostrar que hoje estou mudado Eu queria mudar minha vida, mas na prisão eu acabei trancado Canta logo liberdade, eu quero sair das grades Que tão me privando da minha felicidade E sempre um dia eu vou sair com fé em Deus, vou persistir Quero curtir o mundão e ver minha mãe feliz Canta logo liberdade, eu quero sair das grades Que tão me privando da minha felicidade E sempre um dia eu vou sair com fé em Deus, vou persistir Quero curtir o mundão e ver minha mãe feliz